O caso do ET de Roswell, nos Estados Unidos, perdeu de longe para a polêmica do momento. O nosso ET de Varginha. Saem de lá com dois sacos cheios. Um deles, alguma coisa, se mexia lá dentro. Os bombeiros estavam lá para capturar um animal estranho, disseram a Espedrini. Espedrini, inclusive, veio ao público afirmando que estiveram assim porque eu vi. O caso Varginha ganhou dimensão internacional e está ficando cada vez mais polêmico. As últimas revelações feitas durante o 14º Congresso Internacional de Ufologia apontam um provável acidente com um disco voador na região. E mais, novos depoimentos indicam que seriam sete OZTs vistos na área e não apenas um, como já foi divulgado. Por que seriam sete criaturas? Seria toda a tripulação da espaçonave que conseguiu se salvar? Essa é uma possibilidade. A partir desse suposto incidente, ou seja, a queda do próprio objeto, já temos agora um testemunho que faz menção a destroços dessa nave, existe realmente a suspeita que um grupo maior de criaturas teria sobrevivido à própria situação e se espalhado pela própria região. Poderíamos já citar, sem sombra de dúvidas, que essa operação de retirada dessa criatura da cidade de Varginha, do Hospital Humânicas, foi comandada pelo Tenente Coronel Olimpio Vanderlei, que, inclusive, estava no local. Ele esteve no Hospital Humânicas, com o apoio do Tenente Tibete, que é da Polícia do Exército, da PE, do Capitão Ramírez e do Sargento Pedrosa, que é um S2, conhecido como Serviço Secreto do Exército. Esse comboio esteve em Varginha, em três caminhões, um deles pilotado pelo soldado Cirilo, outro pelo cabo Vassalo e outro caminhão pelo soldado Emelo. É importante frisar que, na primeira captura do dia 20 de janeiro, às 10h30 da manhã, a operação foi comandada pelo Major Maciel, que era o comandante, na época, do Corpo de Bombeiros de Varginha. Essas criaturas, as que foram capturadas, tomaram destino a Campinas, para a Unicamp. É importante relatar que não foram usadas apenas as instalações da Unicamp. O cientista Badam Palhares, que necropxiou pelo menos uma dessas criaturas, isso é informação de pessoas de dentro da Unicamp, não tem condições de trabalhar sozinho com algo dessa natureza. Ele precisaria trabalhar com algum expert em DNA, em histologia. E é claro que outros cientistas da Unicamp foram envolvidos nessa situação e usaram instalações variadas próximas à cidade de Campinas. O fato é que nós já temos uma testemunha de dentro da Unicamp que nos reportou a chegada deste comboio a Campinas e a solicitação de que alguns funcionários fossem retirados do laboratório, dessem licença para que algum tipo de operação se sucedesse dentro deste laboratório. Pacatini, baseado em que vocês afirmam agora a possibilidade de um acidente com uma nave espacial na região onde foi capturada essa criatura? Porque o fato se tornou evidente nesse momento. Nós tivemos a oportunidade de ter contato com uma testemunha militar da região que nos reportou o avistamento de destroços dessa nave na carroceria de um caminhão. As suspeitas já eram muito grandes porque um militar da região de Brasília, que trabalha com radares, trabalha na Força Aérea Brasileira, já tinha nos comunicado que o Exército Americana, a Força Aérea Americana, perdão, já teria comunicado ao governo brasileiro a entrada destas naves no espaço aéreo brasileiro. Essas naves que entraram no espaço aéreo foram detectadas por radares brasileiros também, mas apenas depois que adentraram na nossa atmosfera. Lá em cima foram captadas por um sistema de defesa de satélites de rastreamento americano. Por isso tivemos então a confirmação.